Bom dia, bom dia, bom dia. A gente é equipe de carro selvagem e não só trabalha só com o vídeo. Também a gente trabalha com a elétrica, a gente mostra o serviço da gente no YouTube. Gente, se puder se inscrever aí no nosso canal, meto o dedo também, a gente tem muita coisa pra fazer. Tem que apresentar também o que a gente faz, o que a gente gosta. Eu gosto dessa parte elétrica e o trabalho da gente. Vem cá, gente, vou mostrar a vocês aí. Gente, a gente começou a fazer essa instalação do 1-0, do 1-0 a gente começou lá fazendo a instalação. A gente fez esse procedimento aqui da entregação dos disjuntores, né, alimentando cada cúmulo da casa. Vendo essa entrada aqui, gente, e liga os lustres, os leds, os lustres e liga o balcão. Foi o que eu compro a ser o cliente. Mostra aí, né, os lustres. Mostrar, vamos ver cada lustre, cada ledzinho, todo o seu naçã, toda a casa, tem uma alunada. É o lustre no meio, que é a luminária, num centro, centralizando esses procedimentos aqui, gente. E o fogo cliente que atualizou, aqui, fez esse serviço. Isso aqui é realmente, era recortado e feito, tirado com a lixa e feito o procedimento com a caixa em cima. Mas ele fez desse jeito aqui, não foi, não é muito bom, mas a gente colocou, já, a gente, de repente, né, né, isso aqui foi por último que ele fez. Então, vai ficar, gente, vamos aqui. Isso aqui é um americano, né, que ele fez. E foi colocado esses três lustres aqui, ó, esses três lustres que a darmanal aqui descendo. O pessoal muito perguntava, porque ele não era igual, mas não é igual, gente. Então, isso aqui é o efeito dele, o procedimento certo é esse aqui, o certo é esse aqui. Tem gente que bota igual. Isso aí nós vamos querer o cliente, mas o certo mais bonito é assim, tá certo? Colinho, gente, eu também, é, sobre essa luminária aqui, que a gente não utilizou ela, ela é do cliente, eu tô um pouco com cuidado aqui, chovendo, né, e essa luminária do cliente teve que ter um representamento da luminária. Essa luminária já aumentava num lugar e ela tá muito boa, e a gente fez, utilizou ela e ficou, ó, cumprimento. Essas coisas aqui também, mas essa aqui é a cozinha, a gente tem tudo, a gente tem tomada, ela não se utilizou no lugar, pra aquela ladeira, foi no micro-ondas, tal, etc, esse balcão aqui, ó, foi no micro-ondas, ele pegou, tudo, já que colocou, né, foi um desenho, uma tomada, vamos aqui, gente, bem aqui, gente. Vou, vou começar nesse quarto aqui, ver se não está aí, o que é que eu ponho, né, a suíte desse quarto, a suíte desse quarto aqui, como é essa suíte? Ah, colocou o chuveiro, esse aqui, gente, ficou fora do balcão, não foi porque é que, pessoalmente, isso aqui, isso aqui foi perto, quando começou, não tinha o boxe, aí eles colocaram, era pra colocar, mas não ficavam focados na bacia, isso aqui ia pra dentro, mas se for o prender que realmente utilizou daqui, não foi realmente o procedimento, isso foi adaptado, na medida certa, mas o boxe que foi que tomou no espaço, né, então isso aqui, o balcão tomada, tá tudo certinho, vamos aqui no quarto. Aqui ficou leve também, aqui não tem sangue, mas ficou leve, vamos olhar esse colégio do meu lado, o pato leve, na entrada do outro barco, e isso aqui, gente, isso aqui é o que a cliente, o cliente pediu, ao dar serviço dos luminários, o luxo, era pra ficar mais baixa, pra ficar aqui com um salário, mas o chuveiro que soube até aqui, pra não ficar feio emenda de fio, a gente, a utilizou até aqui, tá certo? Mas o procedimento desse recerto, ele é mais alto que isso, um pouquinho, que você costurou até aqui, mas ele é que ficou como luminário, como abadinho, também é que eu fiz hoje, ele é do quarto também, mas não era daquela lá da cozinha, que foi ali lá, mas eu fiz, ou ela já foi, ou ela ficou, ou marca, tudo com leve, e aí, isso aqui é a entrada do barco condicionado, falta o cliente, só até a entregação do barco condicionado, as tomadas, a gente ficou tudo, realmente ficou muita tomada, sem procedência, né? Era pra ser de um lado e outro, mas com uma de internet e entrada da televisão, com uma de tomada aqui vai ter um panel, realmente a gente fizeram um panel aqui de vigência, mas vai ter um panel em cima do chuveiro, que era pra ter deixado, normalmente aqui fora, mas isso aí é do cliente. a parte da época dele é bem essa aqui, vou mostrar aqui como é ser utilizado também, isso aqui é um banheiro social, gente, também com o mesmo sistema do outro, do suíte, mesma coisa do suíte, tá sendo isso aqui, o balcão, o lustre, vai ter um pouquinho grande mais pra ir fechar, o chuveiro, o mesmo procedimento ali, gente, ficou isso aqui, ó, fora do banheiro, não pode, realmente, a bacia ficou muito focada, porque essa peça, ou ia mais pra lá, ou vinha um box pra aqui, mas se vinha um box, eu acho que ia emprestar numa bacia, isso aí é um, não tem nada bem com ela, a minha parte é ali, e aqui já está fazendo fechamento na luminária, aquela luminária que já comentaram, eu falei, que a galera da minha, a gente está fazendo o par também, ela está até ali, a gente está fazendo o refachamento dela, pra que dê tudo certo, graças a Deus, é, vou fechar aqui, um chave de ouro aqui, né, esse aqui ficou muito bonito, esse aqui ficou muito lindo, muito bonito mesmo, eu, eu mesmo gostei, a estrutura aqui ficou massa, massa mesmo, a gente tem que fazer um pouquinho de beleza, com instalação, mas hoje eu tenho que fazer, e mostrar aos clientes que a gente está mostrando qualidade, e o nosso vídeo também é carne selvagem, se inscreva aí, método dentro, a gente tem muita coisa pra oferecer, então, mantemos anima pra mostrar, nós temos comédia, tem isso aqui pra demonstrar, né, vai chegar lá, obrigado, e se inscreva no canal, viu gente, bem-vindo, bem-vindo, mas se inscreva aí, tamo junto.